É difícil saber a origem exata da expressão onde Judas perdeu as botas. Muitos autores acreditam que a expressão surgiu com a história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. É certo que a Bíblia não menciona o hábito de Judas de calçar botas, mas uma crença popular afirma que Judas teria escondido num par de botas as 30 moedas que recebeu dos sacerdotes judeus como pagamento por ter traído Jesus. Quando encontraram o corpo de Judas, este estava descalço, e além da conta que muitos tentaram encontrar as botas para ficar com o dinheiro. Mas sem sucesso. Por esse motivo, onde Judas perdeu as botas serve para descrever um lugar difícil de encontrar, uma terra muito distante.